Bom dia, galera! Começando o dia com esse pão maravilhoso. Acabei de acordar. Olha só, gente, que delícia. Marcelo acordou mais cedo que eu. Ele sempre acorda mais cedo que eu, né? Mas hoje eu acordei, né, com esse pão que tá com uma cara maravilhosa. Acabou de sair e eu quero só experimentar. É de que, amor? É pão normal, né? Mas olha isso, não é recheado, que às vezes ele faz recheado, mas olha só. Vê se eu não tenho um padeiro em casa. Já vou tomar meu cafezinho, porque hoje eu vou arrancar meu dente de siso. Vou arrancar dois dentes de siso e uma raiz. Então eu vou aproveitar pra tomar um café bem reforçado e a gente vai almoçar também lá em Mogi. Antes de eu fazer a cirurgia, que eu acho que na cirurgia, se não me engano, tá uma hora marcada pra uma ou uma e meia. Tem que confirmar. Então eu tenho que comer bastante antes de fazer essa cirurgia, porque eu tenho a pressão baixa, né? Então eu vou tomar meu cafezinho aqui. Já chegamos aqui em Mogi. Enfim, tá muito bom. E aproveitamos que a gente ia vir pra Mogi e já fizemos umas entregas que tinha que fazer aqui. E agora eu vim aqui na Lumifran comprar umas embalagens. E daqui a pouco tá chegando a hora, hein, pessoal? Vou arrancar meus dentes. Marcelo foi lá, já comprei a embalagem. Gente, eu tô com muito medo, sério. Ai, eu tô com muito medo de sentir dor. Meu Deus do céu. Não, eu vou arrancar dois. Dois dentes de siso. E vou também arrancar uma raiz de um dente meu que quebrou. E aí eu vou arrancar a raiz dele, porque depois eu vejo o que eu faço, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente saindo daqui, a gente vai buscar a nossa comida japonesa que eu pedi, fiz o pedido. Aí só retirar, só. Toda vez que a gente vem pra Mogi, a gente pede, porque é muito gostosa a comida deles. Eu amo comida japonesa. O Marcelo também ama. E daqui já são, agora são meio dia e dez. Quando for uma hora, eu tenho que chegar lá no dentista. Então eu vou ter que fazer isso tudo rapidão. Gente, acabamos de buscar. Olha só que belezura. Nossa, eu amo demais. Meu Deus do céu, eu não sei dizer qual que é o meu preferido. Olha se vocês conseguirem sentir o cheiro que tá isso aqui. Meu Deus do céu. E o Marcelo nem gostava, né amor? Não. Aprendeu a gostar comigo. Esqueceu o meu agora. Agora eu vou comer. Aprendeu a gostar. Aprendeu a gostar. Aprendeu a gostar. Acabamos de comer coisa assim rapidinha. Gente, o que estamos fazendo agora, amor? Estamos indo embora, não falo nada para você. Estamos indo embora? Por que? A gente não ia arrancar o dente? Você arregou. Entendi. Eu estou fazendo o caminho totalmente ao contrário, porque eu não estou indo mais arrancar o dente. É que eu vou me explicar. Quando eu fui fazer o orçamento para poder arrancar, eu realmente estava sentindo muitas dores. E aí, depois de um tempo para cá, eu não tinha muita dor. É aquele negócio, é só lembrar do dente quando sentir dor. É então, mas eu estou com muita dó de arrancar dois dentes. Na verdade, três dentes. Que nem, tipo assim, que eles estão quietinhos e eu não estou sentindo nem dor, nada. Eu vou arrancar o dente. Agora você não começa a falar isso não. Aí, eu acabei desistindo. Eu prometo que se eu sentir mais dores, eu vou arrancar de verdade mesmo. Aí, eu liguei lá para poder cancelar, né? Eu sabia que podia cancelar de última hora. E lá, cancelei e estou indo embora. Então, arreguei de última hora. Já cheguei em casa, estou tomando meu cafezinho da tarde, porque daqui a pouco a gente vai treinar na academia. Já pronta para ir para a academia, só que antes disso, olha só onde passamos. Vamos aqui fazer uma entrega, minha cliente, que é dona deste lindo pesqueiro, que fica aqui em Biritibusto também. Para quem não conhece, gente, olha, aqui estamos aqui no Rota do Sol, pesqueiro com muito peixe. E o muito legal aqui é que também tem algumas casas para alugar e tem alguns... Esqueci o nome. Ali, ó, vou mostrar lá para vocês. E eu vou lembrar o nome. Olha só que legal, gente. Tem essa parte aqui, ó, gostosa, que fica de frente com o tanque. E aqui eles têm muitas porções gostosas, tilápias, eles limpam na hora. E agora eu lembrei aqui o nome do negócio que eu queria mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para mim. Gente, os chalés, que coisa mais linda. Já entrei, é super lindo. Esse aqui, ó, é todo de vidro e é legal que lá de dentro dá para ver tudinho. E a gente daqui de fora não dá para ver, né? E tem essa vista aqui maravilhosa. E ali tem um peixão. Eita, peixão. Duas horas depois... O Barcelos já era, amor. Terminou, finalizou. Vou mostrar aqui pra vocês o treino rapidinho, gente Esse aqui é o pré-treino Hoje é um treino de inferior Porém, eu estou atrasada Então eu tô fazendo esse treino aqui No treino anterior, tô fazendo um pouco de superior E um pouco de abdômen Já finalizei Porque, na verdade, eu não concluí o treino Mas só que eu vou ter um compromisso agora pra fazer E aí eu não vou conseguir finalizar Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E é isso, e tchau Tchau